E aí, Nickfans! Beleza? Mais uma vitória, 25ª vitória do New York Knicks, pessoal! O Knicks bateu hoje o Detroit Piston, 117 a 104, meus amigos! E mais um jogo, mais um jogo espetacular, pessoal! De Julius Randall, pessoal! Conseguiu marcar exatos, pessoal! 42 pontos no jogo e pegando 15 rebotes! Décimo jogo seguido que Julius Randall, pessoal! Pega duplos, duplos, galera! E mais ainda, olha! Jalen Brunson, mais uma ótima pontuação! 27 pontos de Jalen Brunson! 5 rebotes, 4 assistências! Mitchell Robinson, 12 rebotes, né? Inclusive, aí, olha! No garrafão, defensivamente, 6! E também no ataque, 6! Marcou 4 pontos no jogo! Barrett, 13 pontos, 2 rebotes, 2 assistências! E Quentin Brimes, 4 rebotes, 3 assistências! 11 pontos! Vale destacar que Randall, que é tão criticado na questão dos turnovers, teve apenas 1 nesse jogo! Está jogando demais! Está jogando demais, Julius Randall! E no banco, mais uma vez, Kikley, destaque do jogo com 17 pontos, 3 assistências e 3 rebotes, pessoal! Mais uma vitória dos Knicks, pessoal! O Knicks agora está embalado, 6º lugar! 6º lugar na classificação! Estamos na luta, pessoal! Estamos na luta contra diversos times! Mas se você olhar agora, nesse momento, a classificação dos Knicks! O Knicks está lá, pessoal! O Knicks está lá em 6º lugar! 6º lugar! Nesse momento, Boston Celtics com 6 vitórias seguidas! Lidera! O Knicks está com 3 vitórias seguidas! Mas está lá na luta! Na luta, nesse pelotão! Esse pelotão está difícil do Boston até o Cleveland! Mas ali, para baixo, já começa a nossa briga! A briga do Knicks! O Knicks que briga diretamente com Miami Heat, Indiana Pacers, principalmente nesse momento! Atlanta Hawks, que deu uma decaída! E depois, ali, o Bolo, né? Chicago, Toronto e Washington, que estão mais na briga, por enquanto, de quem fica no play-in e quem nem consegue! O 6º está, como eu já disse, entre esses times, pessoal! A gente sabe aí, mas o Knicks está aí na briga, pessoal! Está muito bem! Está muito bem, o Knickão! Não tem como negar, pessoal, que o nosso time embalou! Fiz enquete! Mais de 84%! Confia que os Knicks podem chegar a... Direto para os playoffs! E direto para os playoffs! E você, se não votou, vota, pessoal! Vota aí nos nossos jogadores do Knicks para chegar no All-Star Game, pessoal! Estamos aqui, inclusive, aproveitando com algumas jogadas, novidades aqui, pelo Twitter do New York Knicks, pessoal! Olha as jogadas aí, ó! Por exemplo, o Julius Randall, pessoal! Julius Randall aí, jogando mais uma bela partida! Mais uma bela partida de Julius Randall, galera! Olha aqui, ó! Mais jogadas aqui para vocês, pessoal! Olha o toco do Mitchell Robbins! Olha esse drive, a jogada! Grimes, né? Barrett! Brunson, Grimes e Barrett! Que jogada, meus amigos! Que jogada! Olha essa aqui também! Sacrificando o corpo ali, o Jalen Brunson, pessoal! Olha aí, ó! Na jogada aqui do time do Knicks! Aqui, mais um jogo incrível de Julius Randall, pessoal! Mais uma partida muito boa de Julius Randall! O Knicks chega, pessoal! A mais uma vitória, meus amigos! A mais uma vitória! Essa live eu agradeço de coração! Fizemos uma live no canal Knicks Fans Brasil! E conseguimos aí mais um... Mais uma live aí! Conseguindo mais de 60 likes, pessoal! Só tenho a agradecer, galera! Aqui, mais um lance aqui do Randall! Olha o destaque, pessoal! Julius Randall ultrapassou, por exemplo, Bernard King em número de pontos, pessoal! Na história dos Knicks! 5.460 pontos, pessoal! Mais um número na carreira do Randall aí que tem que se destacar, pessoal! Mais um número! Aqui, mais uma jogada aqui bacana de Julius Randall, pessoal! Julius Randall aí, implacável no jogo! Aqui, mais uma jogadinha aqui dos Knicks na partida, pessoal! Olha aí, ó! Quentin Grimes! Olha que jogada! Isso aí foi no início do jogo! No início! E aqui, mais uma jogadinha! Olha aqui, ó! Olha o toco do Mitchell Robinson! Ó, incrível, pessoal! E, mais uma vez, que os Knicks jogam com essa formação aí... Aliás, vamos só colocar uma estatística que teve no jogo. E esse devastating aí, eu lembro do Clyde, média dos últimos seis jogos, isso antes de acabar o jogo, né? Do Brunson, 33.3%, 52% de FG, 50% dos três, 6% de assistências e 5.7% rebotes, pessoal! Tá jogando demais o Gillian Browns, merece! E essa foi a nossa formação, mais uma vez, do time, né? O Kikley, né? Sendo, mais uma vez, destaque. E, lógico, o Barrett ainda tendo que provar mais do porquê que ele tem que ser o nosso jogador, pessoal! Eu sei, gente! Amanhã, o Knicks, pessoal, vai jogar contra o Toronto Raptors às 5 horas da tarde. Não sei se vou conseguir, mas faria o possível, meus amigos, pra estar aqui, de alguma forma, né? Falando com vocês aí sobre o jogo do Knicks aí contra o Toronto Raptors. Mas, por enquanto, tamo em sexto. Agradeço de coração. Agora, peço, humildemente, galera, tem muito torcedor do Knicks no Brasil, galera, e eu sei disso. Vamos parar de rir, Chabel, Deus do céu, e apoia aqui o canal, pessoal. Abraça o canal do Knicks Fans Brasil e vamos lá! Já conseguimos chegar uma vez a quase 200 pessoas simultâneas em live. E, às vezes, a gente chega a 10, 20, poxa, vamos parar de rixa e vamos apoiar. É projeto de basquete no Brasil, pessoal! Apoia! Apoia os projetos independentes de basquete no Brasil, beleza? Quero agradecer mais uma vez pra galera que sempre tá comigo, Leandro Negrão, Charles Santiago. Mas, galera, não vou ficar citando nomes, porque é muita gente, tá? Mas, obrigado, pessoal, a todos vocês que estão abraçando o projeto e ajudando o Knicks Fans Brasil, beleza? Go Knicks e vamos direto para os playoffs, galera! Queria comentar com vocês, né? Nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Knicks Fans Brasil, que o canal agora pode ter o programa de membros no YouTube. Então, eu gostaria de pedir pra você, você que puder, se inscreva também, né? Seja membro, seja membro do Knicks Fans Brasil, apenas R$ 7,99 por mês, apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas, vantagens exclusivas por ser membro do canal Knicks Fans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes, né? Vídeos e etc. Sempre ditos antes para os membros. Benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos pra vocês. Além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá! Participa e apoia o canal Knicks Fans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Pra ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!